Fala galera, beleza aí? Hoje o canal Você Já Foi Pra Lá vai mostrar a menor ilha habitada da Tailândia, Lao Liang, que está localizada dentro do Mokopetra National Park, que é aberto ao público somente na alta temporada, entre novembro e maio. Não há estrutura hoteleira, apenas barracas de camping, que são disponibilizadas na faixa de areia e na parte mais pra dentro da ilha. Mesmo assim, as barracas são espaçosas, com avancê, onde há uma pequena mesa de bambu e almofadas, além de colchão e ventilador na parte interna da barraca. Para quem gosta de conforto de resort e bangalô, achará a estrutura bem precária, porém quem está acostumado com camping, achará a estrutura de um hotel cinco estrelas. São dois banheiros comunitários, masculino e feminino, que são feitos de bambu, e água quente somente quando o gerador está ligado, e mesmo assim não é tão quente. A energia elétrica vem desse gerador, que fica ligado entre as 17 e as 9 horas da manhã. Assim, você pode carregar os seus aparelhos e ligar o ventilador da barraca se estiver muito quente, além de iluminar um pouco a pequena faixa de areia da ilha. Porém, é fundamental estar com uma lanterna. Ao se hospedar na ilha, já estarão incluídas todas as refeições, café da manhã, almoço e jantar, que basicamente são feitas de frutos do mar e pratos tailandeses. Sendo assim, se você não curte muito essa culinária, é bom levar alguma coisa para comer, pois na ilha são vendidos apenas salgadinhos, refrigerantes e cerveja. As bebidas não estão incluídas, exceto a água, mas os preços são bem justos para um lugar tão isolado. Por exemplo, um refrigerante custava em novembro de 2017 30 baht, aproximadamente 3 reais, bem mais barato do que em pipi ou colipe. O melhor programa da ilha é o isolamento, mesmo em alta temporada. Para ter uma ideia, quando estive por lá, haviam apenas 16 pessoas, então praticamente você tem uma ilha só para você. Você ainda pode escalar os paredões verticais da ilha ou alugar um caiaque para chegar em Lauliangpi, a outra ilha do arquipélago que conta com uma faixa de areia maior e água mais azulada. A ilha de Lauliangpi é usada como ponto de apoio de pescadores, que dormem por lá uma ou duas noites enquanto estão pescando na região. Por isso, dificilmente você encontrará alguém por lá. O caiaque é pago à parte e custou 200 baht por uma hora, preço equivalente às badaladas pipi ou railei. Há muitos pernelongos na ilha, que atacam ferozmente ao entardecer e logo no início da manhã, tanto que a administração do parque disponibiliza repelente para os hóspedes, mas por garantia é bom levar o seu. Também há formigas que podem entrar nas barracas se elas ficarem abertas, ou pelas pequenas aberturas que as barracas possuem para passar a fiação da iluminação e do ventilador. Mas nada que uma boa varredura antes de dormir não dê jeito. Uma dica aqui é espirrar um pouco de repelente na borda do colchão, evitando que elas subam, diminuindo consideravelmente o problema com elas. Para se chegar nesse paraíso, você tem duas opções. Pegar a linha de área em alta temporada do speedboat da Tiger Line, que sempre atrasa e tem muitas paradas em outras ilhas fora do circuito tradicional da Tailândia, até chegar no pier de Hathiau, onde você encontrará uma pequena estrutura de lanchonete e banheiro e será obrigado a trocar de barco para seguir viagem para quem vai para a Colipe. Passando por Laoliang, se tiver alguém para subir no speedboat. A parada do speedboat da Tiger Line na ilha de Laoliang depende das condições do mar. Quando chegamos, o barco conseguiu atracar na praia, mesmo com uma certa dificuldade. Na volta, o mar estava muito agitado e foi pedido que fizéssemos o transbordo em alto mar, com um barco menor que fica ancorado na ilha para alguma emergência. A segunda maneira, que é a que me pareceu mais simples, me foi falada pela gestora do parque lá em Laoliang, e depende da logística do pessoal da ilha, e é feita através de Trang, onde há um transfer que sai da cafeteria próximo ao City Trang Hotel, na região do Train City Station de Trang, por volta das 9h30 da manhã, e levará até o pier de Hathiau para pegar um barco menor, aquele que fica ancorado na ilha. Para isso, é necessário escrever para os administradores do parque. E na descrição do vídeo, você encontra o e-mail e a página do Facebook para entrar em contato com eles. Bem, pessoal, este foi o vídeo da ilha de Laoliang, na Tailândia. Se você precisar de alguma informação adicional, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, ativar as notificações e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!